A terceira coleta móvel, promovida pelo Hemocentro de Ribeirão Preto do Ano, em Matão, foi realizada no último sábado nas instalações da ETEC Silva e de Matos Carvalho, sendo que esta foi a primeira vez que a escola abriga esse tipo de evento. A última mobilização local de 2023 resultou na coleta de 117 bolsas de sangue, além de 25 novos cadastros para doadores de medula óssea. A organização do evento ficou a cargo da Associação Tiago Rocha, H-Saúde, ETEC Silva e de Matos Carvalho, que contou com o engajamento e colaboração de diversas empresas do município. E, pois bem, para falar sobre essa terceira coleta móvel do Hemocentro de Ribeirão Preto, aqui em Matão, falar com o Davi Lisenberg, representando aqui a assessoria de comunicação do H-Saúde, que foi uma das participantes de um evento que teve muitas participações, e esse ano com uma particularidade, né, Davi? Foi feita em um outro ambiente, em uma escola técnica, aqui em Matão, a Silva de Matos Carvalho. Dá para ver pelas imagens aí o sucesso da participação e, principalmente, do engajamento de todos os atores envolvidos aí nessa terceira ação do ano, e que não é a última ainda, né? Sim, esteve ser muito bom. Você já falou bastante coisa que é isso mesmo, né? É realmente o protagonismo da Associação Tiago Rocha, da ETEC, eles foram muito gentis com a gente, né? A diretora Ana Cláudia nos acompanhou, professores, alunos, né? E a Associação Tiago Rocha, né? Que esteve presente em todos os momentos da organização, né? Desde o agendamento, na recepção e os cuidados que a gente tem tido na organização, na recepção do Hemocentro e todo o decorrer das doações. Então, foi um sucesso, mais uma vez, é a última coleta de sangue aqui em Matão, que o Hemocentro realiza, e as três, graças a Deus, com sucesso, e destacando a ETEC como um local que realmente agradou muito os doadores e os trabalhadores também, né? Foi muito bom. E uma outra particularidade, né? Ter tido esse fluxo de doadores, tanto de sangue como também de o cadastramento da medula óssea, ter caído no feriado prolongado, né? Sim, nós tivemos um pouco de receio de fazermos os agendamentos entre dois feriados, né? Tem muita gente que aproveitou para descansar, então a gente procurou fazer uma comunicação adequada, informando aqueles que se candidataram a doar, que agendaram nomes, para que viessem realmente no sábado. E foi um sucesso. Nós tivemos 137 pessoas que compareceram, das 150 senhas que nós disponibilizamos, e isso gerou 117 bolsas. Então tivemos uma qualificação, um aproveitamento muito grande, só 20 não doaram. Normalmente tem uma rejeição maior por algum problema, a pessoa fica na entrevista, né? Mas foram 117 bolsas de sangue e 26 cadastros para doadores de medula óssea. Então foi bastante aproveitável. O pessoal sempre dizemos, repetimos que o Hemocentro sempre vem sabendo que vai trabalhar muito e que vai embora com bastante bolsa de sangue. E o Davi, interessante que não é feita propaganda, né? Porque já caiu na rotina dos doadores aqui de Matão, né? Porque se for fazer propaganda, aparecem mais doadores do que a capacidade de coleta, né? Exatamente. Nós, desde um pouco antes da pandemia e no momento da pandemia, nós acabamos estabelecendo um protocolo junto ao Hemocentro de Ribeirão Preto para que fossem agendados. Então, tem muitas pessoas que ficam um pouco indignadas. Poxa, eu não fiquei sabendo que tinha coleta, mas o sistema mudou. Então, mas aquelas pessoas que estão interessadas em doar sangue, elas acabam encontrando o telefone, o contato, né? Associação Tirrago Rocha, o H-Saúde, para fazer os agendamentos. Dessa vez, por causa do feriado, como você mencionou, nós fizemos um sistema híbrido. Nós agendamos 130 pessoas e depois das 10h30 da manhã, nós soltamos em alguns grupos, né? Do Adeitec e alguns grupos que a gente sabia que não iria gerar uma aglomeração de pessoas. Então, foi realmente bem organizado, deu certo mais uma vez, estamos felizes. E com bastante engajamento, não é? Foi muito engajamento. A gente precisa destacar a empresa Baldan, que é o nosso Adelmo Rocha, que é o presidente da associação Tiago Rocha, ele trabalha lá. Então, ele conseguiu quase 50 doadores agendados. E também a Marquesã, que mandou também, tivemos uma quantidade de agendamentos de pessoas que vieram, eles vieram com camisetas, né? Promovendo a doação de sangue. E também a Singenta, mandou doadores. E não posso deixar de agradecer e destacar a colaboração do Lions, que ofereceu os almoços para os trabalhadores. E também o Mercado Imperador. O proprietário do Mercado Imperador, o Paulo, generosamente doou todo o material para a gente poder fazer um café da manhã. Pão fresquinho, pão de queijo, bolos. E a gente agradece esses pequenos empresários, que com essas atitudes grandiosas, nos ajudam muito a gente poder realizar essa coleta de sangue. Agora vamos acompanhar, então, depoimentos de empresas, representantes de empresas que participaram desse engajamento, sobre o qual o Davi falou, e também de doadores. Olá, pessoal. Tudo bem? Rapaz. Só leão rocha de São Tiago Rocha, que é de Matão. Quero fazer um agradecimento a todo o população de Matão. Mais uma vez, um sucesso. Na doação de sangue de Matão, aqui na INVEC, mais uma vez, um sucesso de doação. Muitos colaboradores, marquesão, as empresas, a Baldam, que também está ajudando bastante, com a simpática, fazendo um trabalho social dentro da cidade preta, e para a doação de sangue. E estou muito feliz em tudo isso. A Associação de São Tiago só agradece, tá? Estamos contando com as atividades em outras cidades, como Jaú, Ribeirão Preto, Barrentes, que a gente está querendo fazer também, e para o Aduque, para as pessoas. Nós, da Associação Tiago Rocha, levantamos também eventos, para a criação de livros, para a nossa entidade ser anomeada, ser construída aqui em Matão. Preciso de você. Preciso de todos os doadores e de toda a população do Matão. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. A Associação Tiago Rocha. Seja um. Pessoal, sou enfermeiro da Marquesã. Gostaria de agradecer, em nome da empresa, em nome da saúde ocupacional, aos funcionários que se disponibilizaram nesse dia, para vir fazer e doar um pouco de amor, um pouco de carinho, né? Para com o próximo. E só gostaríamos de agradecer. Agradecer o pessoal da H-Saúde, da Associação Adelmo Rocha, que tanto ajuda também, e pegaram essa empreitada aí, e segue com muito carinho, muita competência. Então, nós só temos a agradecer o pessoal. Muito obrigado, em nome da Marquesã, em nome da saúde ocupacional, a população matonense também, que ajuda também, é bem engajada nessa causa aí. Muito obrigado. Bem, acompanhamos os depoimentos aí das pessoas que participaram dessa terceira coleta móvel de doação de sangue, promovida pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, mas as doações não param. Aqui em Matão, né? Pelo menos até o final de 2023, a coleta não vem até aqui, mas nossos doadores vão, né, para fora daqui, para Jaú, né, e também lá para Hemocentro e Ribeirão Preto. É isso, Davi? Sim, Esteves. Mensalmente, a Associação Tiago Rocha tem organizado ônibus, né, que levam doadores, eles oferecem o café da manhã, né, o pessoal vai no ônibus, é um momento assim, uma manhã bastante agradável, e que nós vamos agora encerrar o ano, né, com dois ônibus, que a Associação Tiago Rocha está organizando para ir simultaneamente para dois Hemocentros. Um ônibus vai para Ribeirão Preto e o outro vai para Jaú. Então vamos encher dois ônibus, estamos precisando de doadores, porque o Hemocentro, no mês de dezembro, está todo mundo comemorando, está viajando, e é um dos períodos em que o Hemocentro mais precisa de doadores. Então nós estamos oferecendo a oportunidade, né, a Associação Tiago Rocha está oferecendo a oportunidade de você ser caridoso nesse final de ano, para no dia 16 de dezembro, vai ser um sábado, o pessoal sai de madrugada, toma o café da manhã, entra no ônibus e vai doar na própria manhã mesmo, final da manhã, começo da tarde. Então fica o convite para aquele que quer realmente, né, dar um exemplo de colaboração, de fraternidade, e doar sangue no dia 16 de dezembro. Quem quiser agendar, eu tenho o telefone aqui do Adelmo Rocha, né, que é o presidente da Associação, é 99-631-0418. Então nós esperamos o agendamento, está faltando gente para a gente encher esse ônibus, e a gente espera vocês lá. Obrigado.